Ó! Tá parecendo que é uma corrida de verdade! Ei gamers! Catou aqui com mais um vídeo pra vocês! As gameplays não param! Médio abriu o recheado de jogo! Trazendo agora o game da vez! MotoGP 24! Jogo recém lançado! Tô trazendo aqui no canal pra gente ver os primeiros minutos e ver realmente como o game é! Trazendo ele num PC gamer, né? Com Ryzen 5 2600 Uma placa de vídeo RTX 3060 de 12GB e um HDMV de 3500GB de transferência de arquivo Na primeira descrição do vídeo eu ponho um minuto onde realmente começa a gameplay É só clicar e ver o jogo rodando Vou pôr também alguns outros pontos importantes da gameplay Convido a você a se gostar do vídeo a se inscrever Marca o sininho porque o YouTube não traz vídeo pra ninguém Deixa o like e compartilha E vamos lá pessoal! Vai ser um teste de performance também, né? Vamos ver aqui o que que o jogo tá aqui nas configurações gráficas Beleza? Tô trazendo ele em vídeo Tá em Full HD É... Escala de resolução 100% 90 de FPS Meu monitor alcança 75 FPS, beleza? Tudo no Ultra Sem nenhum auxílio de resolução Nem o AMD FX Nem o Fidelix Nem o DLS Não tô trazendo nenhum aí Desse tipo aí Pra gente tá usando, beleza? Então, vamos lá Ver o primeiro minuto de MotoGP 24 O gameplay pra vocês Com muito carinho Galera, eu vou fazer uma carreira rápida Beleza? O modo rápido pra gente ver aqui O início pra gente testar Um pouco sobre o gráfico e tudo mais Depois eu vou pôr o modo carreira Só um pouco pra gente tá vendo Vai ser um gameplay bem rápido Isso é ao final de semana Burp! Salve, rapaziada! Eu sou o Valverde Racineira Jogo dublado em português DR O italiano é uma das pistas mais bonitas E desafiadoras de todo o campeonato mundial Nos boxes, os mecânicos estão acertando Os últimos detalhes Antes da primeira sessão de treino livre começar O tempo parece bem favorável Com um céu limpo Que deve continuar assim até o fim do dia Continuar aqui E para a pista Um lagado por destoque O piloto vai confiante até sua moto Pronto pra sair pra pista Tá tudo automático Agora vai começar agora Agora é ele Vamos lá! Gameplay! MotoGP24 Meu blog lançado ontem Já tá aqui no canal MotoVelocidade, pessoal Pra quem gosta aí, ó Pegando esse lançamento pra gente A versão do PC Opa, opa! Vamos lá! MotoGP! No PC Gamer Fazendo aí os primeiros minutos Consegui o gráfico do MotoGP A juntabilidade Eita! Rodei Isso acontece com os melhores pilotos Tô usando o controle do Game Seeds, pessoal Eita! 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 Vamos lá, MotoGT, acabando aqui a primeira volta. Salve de novo pessoal, estamos aqui outra vez para o evento principal deste sábado, a Corrida Sprint. Ela dura metade do tempo da corrida de domingo, mas o nível de competição na pista é o mesmo ou ainda maior. Daqui a pouco os mecânicos vão sair da pista, deixando apenas os pilotos e as motos para concentração antes da largada. Vamos lá pessoal, vamos iniciar aqui a Corrida Sprint. Corrida Sprint, vamos lá, gameplay MotoGP 24, no canal do Carlos Trunado, prazer daí, jogo lançamento de abril, MotoGP, velocidade e domingo de fábrica. Vamos lá. Vamos para a câmera, vamos nessa câmera aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eita. Eita, empei na grama. Vou trocar a câmera de novo. Tá aí, MotoGP velocidade. Eita, meu amigo de fato, gameplay aqui, de teste, né? Vou cortar pela beirada. Opa. Cortei mais um. Acelera, moleque. Vou passar, vou passar. Documentou pela beirada. Iroo, documentou pela beirada. Vai se que eu saio da pista. Nossa, já peguei um monte de... Passei um monte de cara, tô quase chegando. Passar pela esquerda. Passei. Opa, meu Deus do céu. Sai. Outro dois na minha frente. São três voltas. Tem quatro na minha frente. Acelera. Acelera, moleque. Ó, tô comendo um. Paguei dois. Vai, acelera. Acelera. Sai do meio. Passei. Passei outro. Passei o primeiro. 340 quimãs por hora. Vamos embora, vamos embora. Vamos ganhar. Acelera, moleque. A pista é cheia de curva, pessoal. O nosso GP é 24, pessoal. Muito bem feito. O braço tá bonito. A jogabilidade tá boa. Eu tô jogando a jogabilidade de David Jones, pessoal. Com auxílio de IA, tá? É muito difícil. Você jogar sem o auxílio, porque cai direto. Mas tá aí pros amantes de velocidade e testes de MotoGT 24. Tô em primeiro. Falta mais uma volta depois dessa. Vamos dar a câmera. Vamos dar a câmera. Tem essa aqui. Tem essa. Tem essa mais perto. E tem a do capacete. Mas a melhor é essa, pessoal. Não tem rede não. A boa é essa aqui, ó. Opa! Não freiei na hora. Qual é que eu faço? Última volta. Vou acompanhar, pessoal. Tô bem na frente, hein? E aí, até a próxima. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Está chegando ao final. Está chegando ao final. Enquanto os pilotos completam a volta de esfriamento, vamos dar um confere na classificação final dessa disputadíssima corrida. Foi uma ótima corrida sprint e já está tudo pronto para celebrar os pilotos no pódio. Vamos fazer agora um modo carreira aqui um pouquinho. O piloto já está feito. É o Carlos Sunado. Vou confirmar. Temporada de inauguração. Temporada de inauguração. Temporada de inauguração. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar. Todos os pilotos estão alinhados no grid de largada. Começou a contagem para as luzes se apagarem. Falta pouco para a largada do grande prêmio da Tailândia. Vamos lá. Está aí pessoal. Moto GT modo carreira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Se inscreva. Vamos lá. 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 Vamos lá.